De volta com o TBC Esporte na sua telinha, agora a gente vai falar do Goiás, que joga daqui a pouco contra o Fluminense na Serrinha, jogo marcado para as 8h30 da noite. E a gente recebe agora um convidado especial, é o narrador Rodrigo Alves da CBN, que está ao vivo, direto lá do estádio da Serrinha, e vai contar para a gente agora como é que está o clima e o panorama para esse jogo. Rodrigo, boa noite. Muito boa noite, Thaís. Prazer imenso estar participando com vocês do TBC Esportes. Clima de tensão, né? O Goiás vive essa expectativa da primeira vitória sob o comando do Anderson Moreira. Não só por ser a primeira vitória do Anderson na sua volta ao Goiás, mas também pela situação do clube, né? Que está na lanterna da competição e precisa de uma reação imediata, né? As equipes daqui a pouquinho vão subir aqui para o gramado, o preparador físico do Fluminense já ajeitando aqui os cones do lado do tricolor. E o Goiás também daqui a pouco sobe para fazer a sua preparação. Aí, pessoal, querem fazer alguma pergunta para o Rodrigo, que está lá ao vivo no estádio da Serrinha? Rodrigo, é o Vitor Monteiro. Ótimo falar contigo. Rodrigo, o que você está esperando do Goiás do Anderson Moreira? Segundo o jogo dele no comando da equipe, nesse retorno, você espera o Goiás com uma postura mais agressiva contra o Fluminense? Ou até por toda a tensão que envolve o jogo, por toda a pressão que vive o Goiás, um time um pouquinho mais cauteloso? Olha, Vitor, prazer imenso falar contigo. Eu espero o Goiás é para cima. Acho que não tem essa de que, ah, é começo de campeonato, o Goiás tem três jogos a menos que a maioria dos times. Não dá para ficar usando desse expediente mais. O Goiás precisa reagir. O Goiás teve a oportunidade no domingo contra o Santos, não conseguiu. Então, agora, hoje, contra o Fluminense, que não vive um bom momento, né? O Fluminense está sofrendo com a Covid, tem os jogadores que não estão à disposição do técnico Odair Helman. Então, talvez seja o adversário ideal para o Goiás aproveitar essa dificuldade que está vivendo o Fluminense e ir para cima. O Goiás não pode esperar mais, não tem essa de temer adversário algum. É com o que tem no momento, jogar para cima, porque a vitória, ela é importantíssima para que o Goiás comece essa reação logo. Rodrigo, você, ao chegar ao estádio, você chega bem mais cedo, é um narrador muito atuante. Você sentiu, assim, uma pressãozinha de um conselheiro, daquele cara mais influente, que vai ao estádio, porque o torcedor não pode entrar, pela fragilidade que está vivendo o Goiás hoje, lá na anterna do campeonato. Você acha que teve alguma coisinha, algum humorinho aí, ó, se não ganhar hoje, a coisa fica feia. Nós temos que ganhar hoje, temos que atropelar. Você sentiu isso aí? Olha, Rupert, prazer falar contigo. Sim, eu senti isso, sim, viu, Rupert? Uma pressão, alguns conselheiros por aqui, os que podem estar, viu alguns. Então, a gente sente, assim, que ao mesmo tempo que eles estão pressionando, estão trazendo o apoio. E o discurso, Rupert, é um só, é de que não dá para passar de hoje. O Goiás vive essa situação complicada, está na lanterna e há três pontos do time que está fora dela. Então, uma derrota hoje poderia causar muita coisa para o Goiás. Essa dificuldade, de repente, de manter o foco, de conseguir a vitória. O Goiás ganhou apenas dois jogos até agora na competição. E os três que lhe faltam, em comparação à maioria dos times, são, pelo menos na teoria, adversários difíceis, né? Grêmio fora, Flamengo fora, semana que vem. E o único jogo desses atrasados, o São Paulo, o único aqui na Serrinha. Então, sim, o Goiás vive, sim, essa pressão. É uma pressão da torcida, é uma pressão dos conselheiros. Mas também vi que, ao mesmo tempo que essa pressão existe, que o apoio está sendo dado. Porque, repito o que disse para o Vitor, o Goiás tem pela frente um adversário que pode lhe proporcionar uma, abre aspas, facilidade. Embora não tenha jogo fácil no Brasileirão. Mas o Fluminense não vive bem, embora esteja com 18 pontos. Mas, né, está numa descendente, nesse caso de Covid, são 10 jogadores, o Ganso, por exemplo, não joga. Então, o pessoal acreditando que a noite vai ser esmeraldina e que o Goiás hoje vai começar uma nova caminhada. Rodrigo, Daniel Santana, boa noite para você. Muitos anos que a gente não se fala, já fizemos jogos juntos pela CBN. Foi um prazer falar com o amigo. Queria saber se você já tem a escalação aí do Goiás. E mesmo não tendo ainda liberado a escalação do Goiás, o que você está achando das ausências do time e desses jogadores que vêm para tentar resolver o problema? Principalmente o Vitor, que chega aí após um jogo bom, onde fez um gol. Ele, na verdade, fez dois, um foi anulado. O que você acha da entrada dele no time? Ô, Daniel, satisfação falar contigo, meu amigo. Muito boa noite. Inclusive, ontem mesmo, aliás, na segunda-feira, estava conversando com o Cid Ramos e a gente parabenizando a sua volta à TV. Você é um comentarista diferenciado e vai agregar muito à equipe do TVC Esportes. Vi que há pouco chegou a escalação, mas eu não a abri. Já estava aqui na participação com vocês. E você tocou no principal nome hoje, para mim. Hoje mesmo, na acepção da palavra contra o Fluminense. Vitor Andrade, ele pouco foi aproveitado pelo Thiago Larga, inclusive na coletiva dele. Não falou muito, mas deu uma cutucada no Thiago Larga, esse técnico do Goiás. E a torcida o aplaudiu, mesmo com a derrota de domingo. Viu que ele entrou e se esforçou. Você bem colocou, marcou no expulso. É só um valeu. Oi? Não fica à vontade, Rodrigo. Ah, tá bom, Thaís. Então, assim, a esperança hoje, né, do Minha, do torcedor esmeraldino, passa pelo Vitor Andrade. As ausências, para mim, a mais sentida é a do David, né? O David é um zagueiro firme, retomou a condição de titular. Então, ele, para mim, faz falta. A zaga com o Heron e o Fábio Sanches, né, o Heron, não mostrou, assim, não se complicou quando atuou, mas ainda falta um pouco para ele poder, né, ter aquela confiança de todo mundo. Agora, no meio campo, o Sandro, eu vejo muita gente criticando o Sandro. Mas eu olho com uma outra, com o Nel. Eu tenho um outro olhar, uma outra visão, né, do Sandro. Está faltando futebol para ele? Está. Mas, pelo menos, não está faltando raça. O Sandro é um cara que não foge de medida. Aliás, até o excesso, né, de força prejudica. Tanto que, hoje, além de estar machucado, ele está fora também por suspensão. Três cartões amarelos. Mas vejo um cara muito disposto. E penso que, se mais jogadores tivessem essa vontade e a garra que o Sandro tem, talvez o Goiás não estivesse nesta situação. O Daniel Bessa. Talvez esteja um momento para ele refletir, né, a ausência dele fora por suspensão. Que ele reflita, né, o que ele não vem fazendo. Começou bem, ajudando o Goiás, mas caiu muito de produção. E está abrindo brecha para o Rara. A gente espera muito do chileno. Já marcou o gol na Série A contra o Corinthians, na Serrinha. Mas está devendo futebol. E, como falei há pouco, né, o Goiás não tem mais tempo para ficar estudando, oportunidade para um ou para outro. Quem está ganhando a oportunidade agora, tem que fazer o que o Vinícius fez. O atacante prata da casa, lá atrás, teve a oportunidade e agarrou. Hoje, mesmo com mais de 10 atacantes no elenco, o prata da casa se firmou como titular. Então, que o Rara tenha, né, o pensamento e a postura do Vinícius e os outros também que forem tendo aí oportunidades, possam também agarrá-las ou, no mínimo, colocar, né, um ponto de interrogação na cabeça do Anderson Moreira. Está certo, Rodrigo. Muito obrigada pela sua participação. Para encerrar, eu queria saber seu palpite para essa partida de hoje. Olha, Thaís, bem otimista e espero que o Goiás possa confirmar esse meu otimismo. E acho que vai ser uma noite para a gente lavar a alma. Vou colocar aqui um placar de 4x1 para o Goiás. Está certo, bem otimista. Valeu, Rodrigo. Gente, o técnico Anderson Moreira não teve nem tempo de... Você não deu o seu placar? Caramba, vou chegar lá. Espera, vamos terminar. Olha. Vamos comentar mais um pouquinho, assim, o que temos pela frente. Meu Deus do Daniel, mas o dela está segurando por final do programa. Eu não vou repetir placar, já foi ali, ó, 4x1, né? 4x1. Segura aí. Vamos ouvir primeiro o Anderson, que ele não teve nem tempo de lamentar ali a derrota pelo Santos, viu? E já vai para o jogo de novo. E ele também falou um pouco dessas ausências que ele vai ter hoje, desses desfalques nessa partida. Olha só. Uma dificuldade enorme, né? Claro que a gente nunca quer chegar no clube com uma sequência tão grande de jogos, né? E jogos decisivos, jogos importantes e muito complicados. A questão das suspensões, elas acontecem, né? Coincidentemente também agora nesse período. A gente ter tranquilidade de poder fazer as escolhas, as melhores escolhas. A gente quer sempre buscar o melhor e colocar um padrão na equipe. E quando a gente tem muitos desfalques, é sempre mais complicado. Tá aí o Anderson Moreira, cheio de desfalque hoje. Vitor, você já tem um substituto, você está com a escalação na mão, conta para a gente. Confirmada a escalação. Goiás escalado pelo Anderson Moreira com Tadeu no gol, sem novidade. Edilson, Heron é mesmo o substituto, como a gente vinha projetando desde segunda-feira. É o substituto do David Duarte, suspenso. Heron, Fábio Sanches e Jefferson. Meio campo com Breno, Ratinho é o substituto do Sandro. E Inácio Rara, o chileno, será titular na equipe do Goiás. No ataque, Vitor Andrade, no lugar do Keco, que está lesionado. O Rafael Moura e o Vinícius Lopes. Esse, o Goiás, para enfrentar o Fluminense de Nenê e Fred. Fluminense também escalado pelo Dair Helman com Muriel, Igor Julião, Nino, Digão, Danilo Barcelos. Dodi, Hudson e Nenê. Aí tem o Iago Felipe, Fernando Pacheco e o Fred, o capitão número 9. Tá certo. Fluminense, como o Fluminense vem para enfrentar o Goiás aí hoje? Tem aí, tem aí no grupo. Pois é, o time do Fluminense, com essa relação que eu acabei de falar, com o Muriel, o Julião, eu espero com o Fluminense atacando um pouquinho mais. E como costuma fazer, com todas as jogadas ofensivas, passam muito, o Fluminense acaba sendo muito dependente do Nenê. O Nenê é o atleta, é o cérebro do time, é o craque do time. E basicamente todas as bolas do Fluminense, principalmente quando o Calegari não está jogando, que é uma boa opção de avanço pela direita, o Fluminense centraliza muito o jogo. A bola passa muito pelo Nenê e o Nenê, ele estando um dia inspirado, é uma baita jogadora, é uma complicação gigante para o Goiás. E principalmente pelo poder de fogo do Fred, sendo municiado pelo Nenê, aí é uma complicação, uma preocupação a mais para a equipe Esmeraldina. Engraçado que como a gente vê futebol de formas diferentes, e isso é bom porque vai somando para um total. Eu vejo esse benefício que o Vitor trouxe de ter o Nenê, e eu não estou colocando aqui que o Nenê não é um jogador habilidoso, é muito habilidoso, mas talvez como o principal problema do Fluminense, porque o Fluminense tem um jogador que já tem uma certa idade, que não consegue mais ter o mesmo vigor físico durante os mesmos 90 minutos, a gente está vivendo uma onda de calor sem precedentes na história, não tem outra válvula de escape, porque o Fluminense só tem o Nenê, então todas as jogadas vão passar necessariamente pelo Nenê, se o Gás conseguir fazer uma boa marcação no meio de campo, o Fluminense simplesmente não cria, então essa que pode ser uma grande vantagem para o Fluminense, eu vejo talvez como o principal problema do Fluminense. É não ter outro jogador, é não poder dividir as suas funções de ataque, a não ser com o Nenê e Fred. Para mim esse é o problema do Tricolor. E o que te preocupa, Rupert, nessa equipe do Goiás modificada hoje? Eu acho que uma coisa que me preocupa no Goiás hoje é a lentidão do Rafael Moura e do Jefferson, que os dois possam estar numa noite iluminada, que eles possam fazer a diferença e acabar ajudando o Goiás, coisa que não tem feito nos últimos jogos. O Heron é o jogador que jogou no Sub-23, ele até que dá conta do recado, ele dá conta de jogar ali ao lado do Fábio Sanches. Ele vai... Claro que não vai ser aquele substituto do David Duarte, mas vai dar conta do recado naquele setor tão importante do time do Goiás. O Daniel falou de uma coisa muito importante. O Goiás já ganhou muitos jogos aqui em Goiânia com o calor que está fazendo aqui. Gente, hoje o calor foi... A tarde foi um negócio de louco. Agora está fazendo um calor, mas assim, monstruoso. que o Goiás possa tirar proveito disso aí. Agora, tem gente falando que o Goiás não está bem fisicamente. Como é que faz? Tem isso, não é? Saudades do professor Robson Gomes, presidente Marcelo Almeida. Se ele está aqui, num momento desse, desse calorão, o Goiás ganhava de chicote. Deixa eu te falar, vai ganhar de chicote. Meu placar é 2x0. Ah, é? É. E o seu? 3x0, Goiás. Para a redenção do Verdão. Acredito que o Goiás vence por 3x2. Espera um jogo movimentado. O Goiás segue com dificuldades defensivas, mas espera um jogo aberto, 3x2. Daniel? Eu vou... Eu também acho que o Goiás vence o jogo, mas eu vou colocar só 1x0, justamente por essa questão do calor. Acho que o jogo não vai ser tão corrido assim, não. Então o calor está fazendo diferença para nós aqui, para eles? Faz diferença para todo mundo. O Goiás tirou proveito isso há muitos anos. Está fazendo diferença para a gente dentro do estúdio aqui. Daniel, isso aí, o Goiás tirou proveito há muitos anos. Será que o Goiás não pode fazer valer isso aí? O Goiás está vivendo aqui, está morando aqui, está treinando aqui, ué. Já que a gente estava falando de gol, vamos falar de Vila Nova? Porque o Vila venceu o Jacuipense por 3x0, né, na última rodada. Assumiu ali a vice-liderança do Grupo A da Série C. E o artilheiro do time, o Enam, comemora bastante isso. Esse fato também desse ataque ter voltado, ter deslanchado agora para valer no Tigrão. Olha só. Nossa equipe vinha criando muito, né, e em muitos lances a bola acabava caindo no pé de um jogador que de repente tem uma certa dificuldade na última bola, né. Eu e o Rafael Lucas, né, a gente já mostrou em outros clubes que a gente passou que a gente é jogador que sabe fazer gol, né, e mostrou isso mais uma vez nesse jogo, né. A bola acabou chegando, a gente acabou sendo eficiente, nossa equipe vem fazendo bons jogos, né, vem criando muito, né. Então, assim, é como você disse, o entrosamento vai chegando, né, foi minha sexta partida como titular, então, assim, começa a ficar mais fácil, né. Às vezes, no início a gente não conhece um pouco o jogador, mas agora, de repente, um olhar, uma aumentação, o cara já sabe o que você gosta de fazer. Então, assim, com o passar do tempo, as coisas vão melhorando. Também é muito em cima do que o Bolívar vem trabalhando durante a semana, né. A gente vem incansavelmente aí treinando essa última bola, treinando também várias jogadas de contra-ataque, porque nos últimos jogos, assim, em alguns momentos foi nisso que a nossa equipe vem pecando. Então, assim, é mérito do trabalho de toda a equipe, mérito do Bolívar. E aí, gente, Vila e Enan, estão convencendo na opinião de vocês? Estão. O time do Vila estava se apresentando bem, um saldo bem positivo nesse primeiro turno do Vila, porque apresenta uma solidez defensiva, o time do Vila tem uma defesa que tomou gol apenas em dois dos nove jogos que fez. O meio-campo do Vila é bastante participativo, depois da mudança, quando o Derli perdeu a posição para o Pablo, encaixou muito bem a dupla com o Dudu, tanto na marcação quanto na criação de jogadas, uma alternativa a mais para auxiliar o Emmanuel Biancucci, que também fez um bom primeiro turno e faltava o ataque deslanchar, não pelo Enan, porque o Enan, quando tem oportunidade, o Enan tem um alto índice de aproveitamento, é um atacante para a Série C, muito acima da média. Tem tudo para terminar como um dos artilheiros da competição, como já está sendo com quatro gols. O que precisava era a bola chegar, o Enan ser melhor municiado, mais vezes municiado, chegar mais vezes para ele, em condições de finalizar. E por que que dependia um pouquinho do setor de ataque? Pelos pontas, os ponteiros do Vila oscilaram muito nesse primeiro turno e agora com o Celsinho que é um lateral que chega mais, a tendência é que a bola chegue, cruzamentos, mudanças também no setor de ataque dos ponteiros, como no último jogo o Rodrigo Alves já produziu mais com o Lucas Silva, a bola chega mais no Enan, chegando mais vezes o Enan vai fazer mais gols e ótimo para o Vila Nova. Daniel, dá para produzir mais ofensivamente o Tigrão? Acho que dá para produzir mais, não só ofensivamente como defensivamente, o Vila tem hoje uma das melhores defesas, a melhor defesa entre as três séries, entre a Série A, B e C, agora você precisa, como o Vitor falou, ter um esquema em que você consiga não só proteger, mas criar e talvez esse seja o maior problema do Vila Nova. O Vila Nova já mostrou que não carece de uma pessoa que saiba fazer gols, o Vila Nova carece realmente de criação de jogadas. Aquele jogo aqui no Obo, o último jogo do Vila Nova aqui no Obo com 13, ficou bem claro isso, porque aquele negócio que eu dizia do Vila, de estar faltando algo no Vila é justamente essa criação, justamente fazer com que o time tenha mais opções para poder fazer o gol. Então o ataque começa na defesa, é uma frase feita, mas é uma verdade. Se a defesa do Vila está muito bem e o ataque não está conseguindo ir tão bem assim, tem alguma coisa errada ali no meio de campo. Rupert, um balanço aí desse primeiro turno do Vila. Primeiro turno maravilhoso, melhor defesa do Vila. O Vila fez três gols no jogo da segunda-feira, já tem o segundo melhor ataque do campeonato, gente, da Série C. E todo mundo falando que o ataque está ruim, o ataque precisando de melhorar, o ataque está precisando de reforço ali, o homem que faz gol, o atacante, o goleador, já tem o segundo melhor ataque. O Vila perdeu um grande jogador para o próximo jogo contra o Manaus, na segunda-feira, o Dudu, terceiro cartão amarelo. Ele vem jogando muito bem no meio-campo, vem produzindo muito bem, era meia de armação, voltou ali para o segundo volante. Está ocupando um espaço muito bom no time do Vila, vai fazer falta do jogo da segunda-feira contra o Manaus. Antes de chamar o intervalo, eu chamo o Vitor Monteiro agora com a escalação de Atlético Goianiense que enfrenta o São Paulo. Jogo oito e meia da noite no Morumbi e o Atlético está escalado para enfrentar o São Paulo com o Kozninski, Dudu, Éder, Gilvan, novidade na defesa e Nicolas, meio-campo com Oliveira, o zagueiro Oliveira mais uma vez deslocado para atuar como volante, Marlon Freitas, aí vem Ferrares, Chico e Janderson e o Zé Roberto aparece como novidade, ganha sua primeira oportunidade como titular no time rubro-negro nesse seu retorno. Bem escalado o time do Atlético, com essas ausências, com os desfalques, muito bem escalado o time do Atlético pelo técnico Mancini. E algum gol na rodada? A gente está vendo ali a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, começou agora. Alguns, viu, Thaís? Vamos lá. Já acabando o primeiro tempo, Corinthians segue perdendo para o Santos na Neoquímica Arena por 1x0 o gol do Madison. No Maracanã, o Flamengo está empatando 100 gols com o Sport Recife 0x0. Na Arena do Grêmio, o Grêmio está vencendo o Coritiba por 2x0, gols do Luiz Fernando e do David Brás. E em Pituassu, o Bahia está vencendo o Vasco por 1x0, gol do Rossi, todos esses jogos no primeiro tempo. Luiz Fernando, não é aquele do Atlético? Aquele mesmo. Foi para o Botafogo, foi para o Grêmio agora e está metendo gol lá no Grêmio agora. Revelação do Dragão. E daqui a pouquinho a gente volta para falar de Seleção Brasileira. Segurem na audiência que a gente volta já já.